Tecnologia e Alimentos e Vicenciatura e Educação do Campo e também o mestrado no Campo de Amargosa. E dizer que eu convidei o professor Marcelo, o professor Sérgio Bos, que é do Campo de Amargosa, que ele é o nosso coordenador de Educação e Ações Comunitárias da PROED, da nossa Proventura de Extensão. Como eu faço parte, nós fazemos parte, os Proventores, a gente faz parte de um fórum chamado FORPROED, que nós temos a nível nacional e também temos a nível regional. Eu fiz uma apresentação mais ampla. Eu acho que a gente pode aproveitar e agradecer o espaço com o professor Marcos e o professor Cleito. A gente não conversou para ver como é que seriam as apresentações, mas eu fiz um pouco de uma trajetória dessa discussão da curricularização. Vou trazer alguns elementos também do que a gente tem aprendido, um aprendizado intenso nesse momento, porque eu sempre coloco isso na curricularização da extensão. Mais do que falar da extensão, a gente está falando de ensino, então é uma oportunidade importante da insociabilidade, de ensino, de extensão. Mas o que nós estamos tratando, na verdade, é de ensino, é uma forma de ensino a partir da extensão. Então, é um processo de aprendizado. E eu queria um pouco tratar sobre esse histórico e acho que em seguida posso falar um pouco da experiência, do que a gente tem aprendido na UFRB, nesse fazer. Mas também, atualmente, eu faço parte de um comitê, de uma comissão nacional do FOPROEX, que trata sobre a acreditação da extensão. Então, a gente também, nesse foro, a gente acaba que compreende. E aí, a gente precisa também defender a autonomia e as particularidades, a especificidade de cada instituição no seu modo de implementar, mas sem perder de vista as concepções, as diretrizes, os princípios da extensão, que eu já vi, porque o professor de outro ator muito bem, que ontem foi dialogada aqui nesse espaço. Então, eu queria... Marcelo me disse que era 20 minutos, né, Marcelo? Eu vou tentar fazer... Eu tinha até para parar nos slides, mas acho que eu também vou apresentar os slides, acho que eu vou fazer de uma forma mesmo de diálogo, posso depois disponibilizar esse material. E a gente, então, a partir com o professor Marcos, o professor Cleito, a gente dialogar um pouco do que a gente tem aprendido nessa discussão. Acho que o primeiro aspecto importante, já vi que vocês, ontem, vocês dialogaram, dentro da extensão, são as concepções de extensão universitária, né? Então, de fato, a gente tem uma história, já vi aí que o professor Marcos passou por Córdoba, acho que é importante uma referência de Córdoba, né, porque representou uma transformação na concepção de universidade na América Latina e Caribe, apesar que a gente só tem esse reflexo no Brasil praticamente 50 anos depois, né, mas principalmente ainda a relação com o movimento estudantil, que vai destacar qual é a missão social da universidade, como é que ela se interlaça na transformação social, né? Então, a gente tem aí a partir do movimento estudantil, nesse pensionamento, a partir da UNE, né, e também das leis de diretriz de base brasileira, da década de 60, vivemos o momento da ditadura militar, mesmo assim com muitas discussões a partir do próprio sistema universitário. A gente, quando fala dessa questão das concepções, essas concepções ainda prevalecem dentro desse modelo, seja no modelo europeu do século XIX, né, que é a partir de oferta de cursos, né, a partir da prestação de serviços, seja a partir do modelo americano, que também vem na oferta de serviço, no caso do americano, muito mais relacionada entre área rural e universidade, com caráter de funcionista, né, a gente ainda prevalece essas concepções, né, do difundir, que é primeiro pesquisar para depois difundir, para estender, inclusive, a gente tem uma referência de uma obra, né, de Paulo Freire, quando ele vai falar da extensão à comunicação, né, Então, tem que se dar nesse processo de estender para alguém, né, alguém que sabe para alguém que não sabe, esse caráter de fusionista e ao mesmo tempo de prestação de serviço, que é uma crítica muito grande, porque é algo, inclusive, a gente passou, pelo menos, das instituições federais, a partir desse programa do Futurice, né, e que a própria Marilena Schaui, da USP, uma referência, ela problematiza exatamente qual é a função da universidade, né, ela é uma instituição social, ela não é uma organização social de prestar serviço, e muito menos a gente deve substituir o papel do Estado, né, e aí já vi que a professora Ana Rosa traz a discussão das políticas públicas, como é que a gente faz algo, né, relacionado com a extensão, que é uma relação dialógica, com outros setores da sociedade, porque nós também somos setores da sociedade, outro futuro da sociedade, de forma que a gente não substitua o papel de prefeitura, o papel de Estado executivo, federal, mas, de fato, a missão enquanto instituição social, né, a partir do processo de formação, e nessa relação dialógica, comprometida, implicada, para a transformação, considerando aí todo o processo de formação da sociedade brasileira, né, do processo histórico. e aí é importante quando a gente fala da extensão, o próprio plano nacional de extensão universitária, na criação do FOPROEX, né, então, começa a se formular em 87, antes mesmo da própria Constituição Federal, a extensão como processo educativo, cultural e científico, que vai articular o ensino e a pesquisa de forma dissociável. universitária. Então, a gente tem um plano nacional de extensão universitária que traz essa concepção formativa, não de fusionista, não de prestação de serviço, mas enquanto processo educativo, artístico, cultural e científico, que são inerentes às universidades, mas que precisam estabelecer uma relação direta com outros segmentos da sociedade. e nessa participação, a gente, então, tem a transformação e a superação, contribuindo para a superação das desigualdades sociais e o desenvolvimento regional e sociocultural. E aí é importante, porque a gente vai reafirmar que a educação superior é um bem público, um direito humano universal e é um dever do Estado. E a gente, então, muitos de nós aqui, a gente vem a partir da interiorização da expansão do ensino federal. A UFRB é a segunda Universidade Federal da Bahia, nós éramos antes uma unidade da UFMA, mas fomos a primeira escola de economia da América Latina de 1859. Então, a gente, um Estado como a Bahia, nós, então, vem nessa expansão e, principalmente, trazendo aí, importante contextualizar, segmentos da sociedade que nunca tinham adentrado o ensino superior enquanto um direito assegurado. E isso mexe também quando você tem na própria Constituição Federal, em 1988, logo seguida, de trazer essa indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, porque a gente precisa contextualizar o ensino a partir do desenvolvimento local, desenvolvimento regional, desenvolvimento territorial, integrado. E isso a gente vê muito mais força com esses segmentos dentro desse território que é a universidade pública. E aí a gente passa, então, com o artigo 207 na Constituição que traz essa forma dissociável. Em 96, a gente tem a LDB que trata a extensão como uma das finalidades da universidade pública, nessa linha do tempo que eu estou fazendo de forma muito rápida. Em 2001, o FORPRO-EX, que foi constituído em 87, que tem um plano nacional de extensão, tem, então, o plano nacional a partir da diretriz de princípios e modalidades de 2001, começa a se discutir desde o plano nacional de educação em 2001, e isso vem com mais força a questão da curricularização da extensão na Lei nº 13.005, que é do PNE 2014-2024, que coloca para assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para graduação em programas e projetos de extensão, orientando sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social, mas trazendo a relação da concepção de formação. E que a gente, então, coloca como uma grande conquista em 2018, foi, e nós participamos, inclusive, de audiências em Brasília, nesse ano, pelo FORPRO-EX, e o próprio fórum teve representação, também, em termos de construção dessas diretrizes para a extensão da educação superior brasileira, e a resolução 07-18-18-2018, e vai regulamentar as ações de extensão dos cursos de graduação a partir do plano nacional, que é uma lei. E nessas diretrizes, a gente tem algumas discussões, uma delas é porque dentro do plano se coloca a orientação em projetos e programas. Quando chega na resolução, eles ampliam para outras modalidades de atividade de extensão. O que a gente tem vivenciado nas universidades é que tem, de fato, ficado em projetos e programas, porque tem um caráter mais contínuo e estruturante, diferentemente de eventos, né? Então, isso é uma das questões que tem sido debatida a partir da lei do plano nacional das educações e diretrizes, e nessas diretrizes também tem um prazo de três anos para a implementação. Então, esse prazo, ele finaliza 18 de dezembro de 2021. Então, a gente tem aí um marco legal, que é o artigo 207 da Constituição, é o artigo 43 da FDB, tem um plano nacional, mas a gente tem uma tarefa interna importante, que é, primeiro, que todas as universidades têm sua resolução, que dispõe sobre as normas, né? Que vão disciplinar as ações da extensão, mas a outra tarefa é justamente a construção de uma resolução que vai regulamentar a política de curricularização da extensão nos cursos de graduação. E aí, na fala, né? Que Marcelo faz, aí, inicialmente, de fato, o grande exercício é, por exemplo, ao FRB, nós temos 67 cursos, né? De graduação. Então, porque esse plano, quando vem com essa meta, foi muito no sentido de contribuir a partir de estudos, né? Não só de tratar da inssociabilidade, de uma forma de ter por ter, mas, principalmente, de afiliação e, principalmente, trazendo aí a extensão como algo a partir de uma forma de ensino. Quando a gente consegue compreender a curricularização como uma forma de ensino, fica muito mais didático, né? Porque o problema é que, quando prevalecem as outras concepções, fica muito difícil pensar como fazer isso que não seja de uma forma dialógica, né? Que ninguém vai lá prestar serviço e a gente tem vivenciado isso em determinados cursos da saúde, né? Por conta dessa ausência de políticas públicas. De repente, a sua distinção, elas viram prestação de serviço, de um serviço que é ausente, que é ofertado para a população. Então, a gente tem esses debates internos que é para não substituir o papel, mas, ao mesmo tempo, como é que faz essa articulação com as políticas públicas, inclusive, de consertação. Então, o desafio, de fato, é como criar uma resolução que dê conta em determinadas universidades dessa diversidade e, principalmente, nas áreas de conhecimento. Por exemplo, eu sou de um recurso que nós trabalhamos a pedagogia da alternância. Então, é relativamente, nós já vivenciamos isso, né? Porque nós passamos da 30% no tempo universidade e 30% no tempo comunidade. Então, se a gente for olhar, a gente já vem exercitando o papel do ensino a partir do tempo comunidade, orientado também para o plano de trabalho, o caderno da realidade e que não foi a universidade que criou a pedagogia da alternância, ela vem a partir do ano passado, fizemos 50 anos da pedagogia da alternância no Brasil, ela vem das escolas famílias agrícolas, mas a pedagogia da alternância que nós estamos exercitando é completamente diferenciada das escolas famílias agrícolas, né? E a gente tem conseguido, por exemplo, exercitar esse de sociabilidade do ensino pesquisa e extensão e as políticas afirmativas. Então, a gente também tem os bacharelados interdisciplinares no próprio centro que o Marcelo, né? Tem um BCA, né, que é o bacharelado nas ciências agrárias. Ali também você tem um exercício, então você tem uma diversidade, né? Na mesma universidade, no mesmo centro, nós não somos organizados em departamento, nós somos em centro, temos uma diversidade muito grande para pensar, então, na construção dessa resolução. O que a gente tem aprendido, de fato, nesse percurso é que a Torreitoria de Extensão não pode fazer isso descasada com a Torreitoria de Graduação que algumas universidades chamam Torreitoria de Ensino. Essa é uma ação casada das duas Torreitorias, também com a superintendência com o órgão de regulamentação. Por quê? O que a gente aprendeu também nesse processo é que a ausência de sistema para trazer essa relação ela também dificulta a implantação da curricularização da extensão. E aí eu não vou nem falando da UFRB, estou falando do aprendizado que a gente tem vivenciado com outras universidades. E a gente observa a possibilidade como instrumento importante da própria universidade, no sentido desse exercício como forma de ensino e que a universidade ela vai tratar isso de uma forma dialógica a partir dessa concepção de formação com a sociedade. E ao mesmo tempo oportuniza para nós, isso para os estudantes é importante a partir da sua formação, mas para nós professores também tem sido um grande aprendizado em termos de pensar novos arranjos didáticos metodológicos, como a gente pode organizar o currículo, a gente vê vários exemplos por eixos, por modos, por temas, fundamentados numa teoria curricular clínica, então a gente tem uma diversidade de possibilidades de exercícios que já estão sendo construídos na realidade nossa brasileira. E aí eu tenho um autor ao meio, ele vai dizer que esses processos de aprendizagem vai construir um sentido para o processo educativo e formativo, então é uma concepção de diálogo permanente, é a possibilidade de vivenciar situações que perpassam o cotidiano das relações sociais, a extensão também é um compromisso social, porque é o fazer ético com o outro, é um processo de uma educação libertadora, emancipatória, onde se estabelece a partir do processo dialógico as relações igualitárias, ao mesmo tempo, não só de reconhecer, mas garantir as diferenças culturais, identitárias, e por si só já tem o caráter de multidisciplinaridade, então a gente tem alguns avanços nesse processo, essas diretrizes nacionais, a gente, eu não sei se os colegas já leram, mas acho que é importante que ele traz, inclusive, esse debate das concepções, formuladas, no sentido de apresentar essas concepções, de determinar qual é a concepção da curricularização da extensão para dentro dessa discussão do ensino, a institucionalização em cada instituição de ensino superior, esse trabalho de modificação das matrizes curriculares com seus projetos pedagógicos de cursos, esse fortalecimento de vírus também com diferentes setores da sociedade, e aí inicialmente eu estava vendo o professor José Mildo falando das estratégias, professor, de superação desse momento, e nós estamos aprendendo como fazer isso de forma remota, onde há uma ausência de infraestrutura, há uma ausência de serviços, porque interiorizar é também enfrentar isso junto com a comunidade, eu lembro muito de Milton Santos dos pontos luminosos, e isso a gente não vai resolver em uma ou duas décadas, mas como é que a gente enfrenta isso em uma rede, que é uma rede inclusive que precisa avançar para essas ausências, então a extensão ela traz isso como uma oportunidade inclusive no nosso caso de atualização enquanto exercício, quanto docente, mas também de ver uma gíria de pesquisa fincada para esses processos de transformação. Aí eu queria trazer uns dados porque assim, nós estamos agora no fórum fazendo um levantamento inclusive, como é que está a situação de cada instituição pública de ensino superior, né? Então hoje no fórum a gente tem a participação de 145 pro-reitores de extensão, com 63 universidades federais, 31 institutos federais, 44 universidades estaduais e 7 municipais, e nesse levantamento que a gente fez, o ano passado nós estamos exatamente atualizando, se vocês me perguntarem, eu tenho um levantamento do Nordeste, porque como eu já fui da coordenação do Nordeste, a gente acabou fazendo uma atualização nesse ano, como é que está o estágio de cada universidade na curricularização da extensão. Então, a nível de Brasil, o ano passado, nós estamos nesse momento de atualização, mas o ano passado nós tivemos o retorno de 67 instituições que nos retornaram. 42 estavam ainda em fase de discussão, 6 não tinham iniciado ainda, uma estava finalizada em execução, e 18 estava em fase de implantação. Nós estamos agora aumentando e estamos atualizando esses dados até por conta desse momento de excepcionalidade. Há um debate, inclusive, no fórum, eu não sei se o professor Cleide, o professor Marcos tem conhecimento, mas a gente vai ter até uma reunião do Nordeste agora, nessa próxima sexta-feira, mais se tinha ventilado amigo do fórum, inclusive a possibilidade de adiar essa data que foi colocada dentro da resolução. E a postura do fórum é não adiar, porque adiar, a gente precisa enfrentar isso dentro das universidades, porque a gente tem uns enfrentamentos, tanto internamente, a gente tem casos, por exemplo, que não tem conseguido fazer uma parceria importante com a provetoria de graduação, com a provetoria de ensino, alguns casos, chamar de ensino, a própria questão do sistema, como é que se dá isso também, né, Marcelo, internamente, porque precisa, isso não é, não é de cima para baixo, isso é uma discussão do NDE e colegiado. Uma situação que nós vivenciamos, o professor Sérgio está aí, e que a gente teve o maior cuidado, a gente começa esse processo na UFRB, a gente, em 2016, primeiro, uma ida em todos os centros, a partir, nós temos sete centros, a partir da realidade dos centros, para apresentar todo esse marco legal, as concepções, a história, a gente faz isso, né, a gente fez isso durante praticamente um turno, em alguns casos voltamos outras vezes, a partir das demandas, formamos uma comissão com representação de todos os centros, das quatro câmaras, que nós temos câmaras, né, das unidades acadêmicas, com a superintendência de recuação, fizemos uma minuta, voltamos para os centros, a partir também da organização de cada centro, apresentamos essa minuta, o que a gente percebeu, que a minuta, a primeira minuta, aprisionava a forma, não conseguia garantir a diversidade da nossa universidade, voltamos, reformulamos, e nós estamos agora no processo dos NDE's e colegiados com as reformulações, mas nós perdemos alguns tempos, por exemplo, as licenciaturas no ano passado, passaram para o processo de reformulação do PPC, nós não conseguimos, professor Cleio e professor Marcos, pegar esse tempo, as engenharias, nós estamos conseguindo pegar agora, mas é um debate que não é a gente que vai levar uma receita em uma forma, é um debate que tem que ser a partir da realidade de cada curso, porque o que foi que a gente aprendeu nessa caminhada? E já tinha curso que já fazia a curricularização da extensão, mas isso não estava no seu projeto pedagógico de curso. Eu dei exemplo aqui dos bacharelados, da própria educação do campo, que não é só na licenciatura, é na tecnologia e agroecologia que eu também sou envolvida, sou professora do Promera, então a gente vivencia isso em diversos cursos e a pesca também, a gente sabe que a gíria de pesca também tem uma vivência muito grande, mas isso não está institucionalizado dentro do projeto pedagógico do curso e nessa relação com a sociedade. O que a gente percebe dentro das possibilidades, nessa reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos, o que a gente tem observado, primeiro, não é adicionar 10%, porque a primeira reação dos colegas é quando fala que tem que ser 10% no mínimo curricularizado com a extensão. A primeira reação dos colegas é dizer, meu Deus, vou ter que aumentar 10% da carga horária. Por exemplo, o curso nosso da engenharia de pesca, porque eu estudei todos os PPC dos cursos, viu? Eles reformularam o tempo, viu, Tatiana? Isso só. Sim, dois minutinhos. São 4.157 horas. Não é aumentar mais 416 horas, não é isso. É olhar por dentro do seu currículo e ver dentro dessas 416 horas o que pode ser. Algumas universidades estão colocando as horas por dentro dos componentes, seja total ou parcial. Por exemplo, vocês têm um componente que eu acho que é totalmente curricularizado, mas depende muito dos caminhos, né? Que é a extensão pesqueira, porque não é, é a forma que vocês trabalham, né? Na metodologia, você tem a extensão pesqueira também vivenciada com outros setores da sociedade, você tem componentes total ou parcial e você tem as atividades curriculares, a gente chama de atividades extensionistas curricularizadas, que são componentes específicos. por exemplo, a UFBA, ela tem a CCS, ela é específica, então foram componentes criadas, mas elas não foram adicionadas, porque tem que olhar o percurso formativo e esse percurso formativo verificar de como é que pode garantir a formação do estudante, né, do futuro engenheiro, engenheiro de pesca, a partir dessa relação com outros setores da sociedade. Então, finalizando, essa é uma questão importante para se levantar, a gente também tem perspectivas, né, importantes dessa vivência da socialidade, mas isso também tem que estar nos PDIs das universidades, né, nos planos de desenvolvimento institucional. E um desafio que eu preciso também relacionar hoje é que nós tínhamos a única política pública nossa efetiva da extensão, que era o edital Proeste Mexisul. O último edital foi em 2015, que estendeu em 2016, mas até hoje a gente, inclusive, foi na SESU, mas não temos mais aqueles editares. Então, essa questão orçamentária é, sim, um dificultador. Como é que a gente vai garantir as estruturas, né, de, porque quando eu falo de política pública, eu privalo também da questão orçamentária e principalmente com anúncios já na nossa PELOA de mais de 18% nas instituições federais de corte já na nossa PELOA para o ano que vem, se isso se consolidar e tudo indica dentro do Congresso Nacional. Então, eu queria só finalizar a minha fala, né, que a gente teve a oportunidade em 2017 de receber na nossa universidade, de Moacir Gadot, né, que é um texto também que eu recomendo uma leitura muito interessante, Extensão para quê. Ele vai dizer que a curricularização da extensão faz parte de um lado da insociabilidade do ensino da pesquisa da extensão na universidade e de outro da necessária conexão da universidade com a sociedade, calçando o papel social da universidade bem como a relevância social do ensino e da pesquisa. E depois eu gostaria também de deixar com os colegas algumas referências. A gente tem dentro do ForProEx publicações importantes, publicações inclusive que vão estar indicando aí para a gente os indicadores brasileiros de extensão universitária que podem nos colaborar nessa discussão também para que possa ser feita uma reformulação e ver qual é a forma mais adequada da realidade de cada curso de cada universidade para construir esse percurso. Então, eu queria agradecer, tentei fazer uma síntese aqui, mas eu acho que é importante também no debate agradecer pelo espaço, parabenizar e posso depois também, junto, eu sei que o professor Cleito e o professor Marcos podem estar disponibilizando alguns materiais que os colegas também têm acesso e possam colaborar com essa discussão. Mas, muito obrigada e desculpa estar muito ofegante, tá bom? Mas, obrigado. Obrigado aí, Tatiana. Então, bastante coisa aí para a gente poder discutir. Tem algumas perguntas aqui no chat, a gente vai deixar para o final para garantir a apresentação de todo mundo e aí a gente passa a palavra aí para o próximo palestrante, né? Que aí a gente pode convidar aí o professor Marcos Antônio Bezerra. Pode ser? Professor Marcos. Graças. Chegou aqui, funcionou. Obrigado. 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 O que é isso?